O novo prédio foi apresentado com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pacientes, colaboradores e equipes médica e de pesquisa. O local foi construído nos padrões do Hospital Infantil Norte-Americano Sanjude e conta com hospital dia e ambulatórios, ala de internação e UTI. Entre os diferenciais de humanização da unidade está o sistema de ventilação, que vai permitir a livre circulação de transplantados fora do quarto e quartos, com divisórias de espaço para pais e filhos. A unidade tem capacidade para transplantar cerca de 70 crianças por ano, com idades entre 0 a 19 anos, e vai contribuir para uma diminuição considerável da fila de espera para transplante. Vai representar uma diminuição na fila, que hoje é de 10 meses de espera no transplante infantil, e a gente espera diminuir isso para próximo de zero, no máximo 2, 3 meses, para centenas, milhares de crianças que aguardam por um transplante hoje. Segundo a médica coordenadora do transplante infantil, o centro vai ajudar a salvar vidas. Barretos recebe do Brasil inteiro essas crianças para tratar aqui. E hoje em dia a gente tem realmente essa espera de um ano, o que compromete muito a evolução dessas crianças. Quanto mais cedo a gente conseguir transplantar, melhor elas vão. Então o que vai representar é uma melhora ainda mais no prognóstico dessas crianças. Glaucia Chiarelli para a Rede Vida de Televisão.